Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Norma. Vim aqui rapidinho para falar sobre quedas em ambientes hospitalares com vocês. Vocês sabiam que quedas é um dos principais eventos adversos que ocorrem em hospitais? Segundo o relatório da Anvisa de 2014 a 2019, quedas foi o segundo evento adverso mais notificado, com um total de 31.295 notificações. Mas não se preocupem, há formas de prevenir esse evento. E uma delas são as escalas que avaliam o risco de quedas de cada paciente. O ideal é que elas sejam aplicadas diariamente para ajudar na prevenção desse evento. Elas avaliam fatores que podem causar a queda do paciente, como deambulação, consciência, medicação e queda anterior, para que assim sejam instituídas medidas preventivas. Atualmente, existem algumas escalas que avaliam o risco de queda, sendo que a escala validada de maior abrangência no Brasil é a escala de queda de morse. Devido a isso, vamos usar a escala de queda de morse como exemplo para aplicação. Essa escala avalia 6 itens. História de quedas, diagnóstico secundário, auxílio para deambular, terapia endovenosa, marcha, estado mental. Obtendo como resultados, baixo, moderado e alto risco de queda, de acordo com a pontuação de cada paciente. Agora, vamos ver como aplicamos a escala de queda de mortes com o paciente? D. José, o senhor caiu alguma vez nos últimos 3 meses? Hum, ah sim, mês passado, minha pressão baixou e eu caí no chão. Então, no primeiro item, História de Quedas, marcamos sim, 25 pontos. Esse item aborda se o paciente teve queda dentro e fora da instituição nos últimos 3 meses. Os estudos mostram que paciente com história de queda anterior tem seu risco de cair novamente aumentado. Vim no prontuário que o senhor internou para tratar pneumonia? Sim, estou com febre e tosse. E o senhor também é diabético, hipertenso e dialisa? Pois é, minha filha. No item 2, Diagnóstico Secundário, marcamos sim, 15 pontos, pois seu José, além da doença de internação, tem outras comorbidades. Esse item é de importante avaliação devido à pós-farmácia e interações medicamentosas. Quando o senhor chegou, veio na cadeira de rodas. O senhor consegue andar? Ando com muletas, porque sinto fraqueza nas minhas pernas. O senhor não deve sair do leito sem solicitar ajuda. Não precisa, eu me viro. Aqui marcaremos no item 3, muletas, 15 pontos. No item 5, marcha fraca, 10 pontos. E no item 6, estado mental, superestima capacidade, 15 pontos. A necessidade por auxílio na deambulação, a característica da marcha e principalmente a capacidade de entender suas limitações, influenciam diretamente no risco de queda do paciente. Vocês viram que ao conversar com o paciente, já foi possível identificar a resposta de 3 itens da escala de morse? O senhor será funcionado para receber a medicação na veia, ok? Posso andar enquanto estiver usando isso? Um profissional da equipe auxiliará o senhor. Por último, marcaremos no item 4, terapia endovenosa. Sim, 20 pontos. A avaliação do uso de dispositivo endovenoso é importante pela influência das medicações recebidas e pelo papel que exerce como dificultador no deslocamento do paciente. Agora que já finalizamos a escala de morse, só somar os pontos para obter o risco de queda do paciente. Ao somar todos os itens, obtivemos um total de 100 pontos. Sendo assim, seu José tem alto risco de queda. Depois de realizar essa avaliação, podemos ter subsídios para intervir de forma correta e prevenir a queda do paciente em ambiente hospitalar. Vamos tornar o hospital um ambiente mais seguro. Lembre-se, em caso de queda, notifique ao núcleo de segurança da sua instituição ou ao próprio site da Notivisa. Juntos pela segurança do paciente. E aí o